Pan-Americano, em Terezópolis, Rio de Janeiro, tá aí, ó. Hélder Gonzaga Oliveira, do Brasil, aí, ó. Aí, o Hélder, pra vocês aí, ó. Fazendo uma grande luta aí contra o Dominicano, hein. Juan Carlos Paiano, da República Dominicana, 51 quilos, peso mosca. É peso mosca, até 51 quilos. Que beleza, hein. Relembrar aí, essa grande luta aí, pra quem não viu. E pra quem viu, revê novamente, hein. Que coisa bonita, ó. O Hélder, que vai estar de vermelho nesta luta, no boxe olímpico, sempre nas cores azul e vermelha. Aí, o árbitro Ormar Martínez, de Cuba. Esse é o árbitro. O juiz principal deste combate aqui em Terezópolis. No ginásio em Terezópolis, Rio de Janeiro. Tá aí, o dominicano Juan Carlos, 51 quilos, peso mosca. E tá aí, o técnico Gabriel Oliveira. E o Paco, no córner de... Élder Oliveira. A expectativa de toda a família reunida. Eu vou fazer uma vistoria no Élder. E vamos dar início aí ao primeiro round, hein. Se prepare pra haver uma grande luta. Nas olimpíadas de apenas, e você confere a partir de agora. O brasileiro, de azul, contra o dominicano, de vermelho. Valendo sua torcida, você que tá ligado no esporte espetacular pelo brasileiro. O brasileiro de azul, o Pacar fica constantemente... Tá aí, o brasileiro Élder, de azul, e o dominicano Juan, de vermelho. Essa luta foi televisionada ao vivo, pela Rede Globo de televisão. E eu, na época, tinha um DVD que grava, DVD-R. Gravei essa luta e outras, né. Estou aí, passando hoje, por causa disso. Senão, não teria como ter essa luta, não. Dominicano é bom. Já abriu uma vantagem pequena. Daquele equipamento que tem as flores vermelho e azul. Aí solta a esquerda, o dominicano, o brasileiro faz bem na esquiva. Vamos ver como trabalha. Compronto contra o canhoso dominicano. 3 a 1. Pro ataque da República Dominicana. O juiz chamou a atenção que ele botou o braço na nuca do brasileiro, não pode. Veja o brasileiro trabalhando ali na esquerda, tentando trabalhar o jefe, soltou a direita. Tentou também a esquerda numa sequência, mas não, os dois toques foram computados. Veja o que trabalha de novo, a direita e esquerda do brasileiro. Mais um ponto pra ele. Despegue a esquiva, mais um número, solta a esquerda. E aí o juiz, 3 a 3, o brasileiro mata a luta. Empatou, hein? 3 a 3, que beleza. Aí o Helder. Aí o Gabriel de Veripaco. Grande Paco, grande professor cubano de boxe. Já instalado no Brasil há muitos anos. Bom que veio... Veio pra somar com os técnicos brasileiros. Mando aula no... No Palmeiras de boxe. Muito bom, professor. Segundo round. Tá aí, Helder. Uma pequena lembrança pra você. Já tinha passado um pedaço dessa luta, um round e meio, no meu Face há um tempo atrás. Hoje estou passando ela completinha aí pra vocês, seus amigos assistirem e familiares. Pedem pra eles se inscreverem no canal Magia do Boxe, no YouTube, que é pra fortalecer o seu canal. Que é pra gente continuar apostando lutas, ok? E é melhor pra vocês mesmo. Tenta soltar a direita ali o dominicano fez bem, a esquiva o brasileiro. Tenta soltar a esquerda o dominicano. Brasileiro de novo fez bem, o Pedro fez a esquiva, saiu. Primeiro round e terminou empatado, hein? Vamos ver aí no segundo round como é que vai ser. 5x3, hein? Já virou. Dominicano já virou, hein? E Alder vai pra cima, não tem essa não. Guerreiro. Brasileiro. Brasileiro. Acabou tomando uma esquerda agora de oitavo ponto do dominicano. A torcida é boa pro brasileiro. Lá de Salvador, Bahia. Helder. Mais um baiano fera aí, ó. Celeiro de craques aí na Bahia, no boxe. Terminou o segundo round, hein? Oito a cinco pro dominicano, hein? Já virou três vantagens, hein? Vamos lá, Alder. Vamos reagir que dá ainda. Vamos lá. É isso, Carlos Gil. Essa é uma novidade que tá acontecendo a partir deste ano, né? É isso, uma novidade que estreou em agosto, na última Copa do Mundo disputada na Rússia. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns treinadores e a maioria à prova. Porque pode conversar com seus atletas durante os intervalos, passar a ele o andamento da luta e dar as discussões mais precisas. As imagens do segundo round, se desenvolvem essa é uma outra. Claro que os técnicos, eles têm a sensação e têm os auxiliares contando, os golpes, marcando, passando a informação. Mas agora se oficializa a informação, porque no boxe, nem os puxilistas, os lutadores, nem os homens que compõem o corte, eles saquiam no placar parcial da luta. É muito bom, porque o técnico passa um trabalho mais tático. Então ele vai evitar o combate, vai trabalhar mais pernas, não vai evitar o confronto. Vamos aí pro terceiro round. Oito a cinco pro Dominicano. Valendo a medalha de ouro deste que é o sexto Campeonato Pan-Americano de Boxe. Mais um evento do calendário rumo ao Pan do Brasil, em 2007. O Brasil está estudando. O Dominicano tem três pontos de vantagem. Você tem o torno, eu estou marcando os dois minutos. O brasileiro tentou soltar a esquerda, ali fez bem a esquiva o Dominicano. O Dominicano sabe que ainda não é possível administrar, embora. O Dominicano está à direita, ali o Dominicano, faz uma sequência de esquerdas. E vai ser chamado a atenção, porque bateu atrás, né? Só no frontalho, permitindo o gol. E vai ser chamado a esquerda, o brasileiro, o Dominicano. O salto está muito, mas deve ter um ponto na direita, um contra-ataque ali. Ainda bem que o ponto não fofou em cinco, e não mudou a bola no ponto daquela direita. Mas temos que tomar sequência, a direita e a esquerda. O Dominicano com quatro pontos de vantagem. Temos mais três brasileiros nas decisões daqui a pouco. A direita do Dominicano. É o décimo ponto. É o Carlos Baiano. O vice-campeão do time da República Dominicana em casa, o Baiano. Ali, essa vantagem de quatro pontos no terceiro round. A gente tem que soltar a esquerda, a luta fica franca, o brasileiro tenta encontrar a distância. Mais brigando do que jogando o boxe ali, que é difícil na série. Tanta mobilidade dos dominicanos, tanto que a Dominicana são internas. A luta do Brasil tomou o contra-golpe. Opa, a esquerda do Dominicano ali. O brasileiro tentou botar a esquerda também. Vou a luta, o hábito cubano em cima, chamando a atenção. Onze a seis. 11 a seis, hein, Dominicano. Já abriu bem, hein. É onde vai ter que ir pra cima no último round aí, hein. No terceiro round. Estão os melhores momentos aí do terceiro round. Olha que direita do Dominicano, hein. Quarto e último round. Vamos para o último assalto. Para o último round. Vamos lá. Vamos e a seis para a república. É onde vai ter que ir pra cima com tudo, hein. O Dominicano continua o seu jogo de inverno, sabe que tem vantagem. A torcida apoiando, mas a diferença é grande. Onze a sete, doze a sete. Dominicano é muito bom, administra a luta no último round. Alder vai tentar tirar essa diferença. É guerreiro e vai conseguir tirar, hein. Fiquem ligados que Alder vai pra cima. Um minutinho pra terminar a luta, hein. Vamos lá, Alder. Reage. Treze a sete. Treze a sete. A pontuação eletrônica, o que vale é o ponto que o jurado já vê lá embaixo, né. Três jurados apertam o botão ao mesmo tempo e somam o ponto. Treze a oito. Treze a oito. Treze a oito. Terminuindo, vamos lá. Não pode usar o antebraço ali. Mas ele tentou disparar. Um golpe de direita. Treze a nove. Um pouquinho de vantagem pro Dominicano, que tá no curtir da luta. Com vantagem. A torcida grita pra mim, o brasileiro vai pra cima. Cada round tem dois minutos de duração. São quatro rounds de dois minutos. O Paco tá dizendo pra ele atirar o golpe. Alder, atira o golpe. Tira, atira. É pra somar, né. Não pode tá cringe. Tem que jogar o golpe. Tá terminando no lado da mão. Treze a nove pro Dominicano. Mas parabéns, Helder. Você é um vitorioso só por estar aí representando o Brasil. Fez uma grande luta. O Paco sabe que perdeu a luta, né. Ficou triste, mas... É o boxe, né. Um tem que vencer. É o melhor momento do último round. A Dominicana é muito bom mesmo. Já passamos a luta do Alex Oliveira também, contra o Cubano. Muito bom. Tá aí no canal pra vocês assistirem. É, ele venceu o Cubano. Tá de parabéns. Tá bom, Helder. Tá de parabéns. Grande luta. A entrevista na Globo depois da luta. Irmão do Badola, hein. Vamos aí, firme e forte aí, para ser campeão e representar o nosso bairro. Obrigado, Helder. Tá aí um abraço para toda a Bahia. O Helder aqui é baiano. E vale lembrar que essa foi a quarta medalha do Brasil. O Brasil já tem três bronzes, Luiz, porque não há disputa de terceiro lugar. Então os três brasileiros que foram derrotados nas semifinais têm medalha de bronze e agora a medalha de prata do Helder. Aí o Helder, ele não falou o nome do papai e da mamãe, mas falo eu aqui, Helder. O senhor Everaldo e Dona Isabela, no barco, sete votos em Salvador, na Bahia. Aí o medalhista de prata.